Salve e salve pessoal, estamos aqui de volta no canal Gameplay 90 para mais uma jogatina rápida e no vídeo de hoje eu trago um Biden Up que está sendo desenvolvido para o Mega Drive, beleza? Um joguinho bem bacana, eu vou jogar aqui a demo, tá? Já tem, eu já vi que tem outros canais que já fizeram um vídeo sobre ele, mas estou trazendo aqui no canal pela primeira vez. Vou jogar essa versão, como está escrito ali embaixo da demo, eu não sei se é 10 de janeiro de 2023 ou 1º de outubro de 2023, mas acho que é janeiro, tá? Eu acho. Então galera, vou jogar esse jogo que está sendo bacana, vamos torcer que saia, que a galera consiga concluir esse game, tá? É um Biden Up, são somente duas fases, tá bom? E vou deixar aqui na descrição se você quiser baixar essa demo para jogar aí no simulador ou no seu Everdrive, nem sei se pode jogar no Everdrive, se dá, beleza? Então se você é novo e está chegando aqui, não esquece de se inscrever, deixar aquele like e comentar. E aí, conhecia, já tinha visto essa demo? Eu estou vendo pela primeira vez, beleza? Vamos para o vídeo! Então pessoal, vamos lá dar uma jogatina. Eu vou aqui em opções, o jogo pessoal, ele está sem som, está no início, então não se apavorem. Mas você tem que botar on, ativar, tá? Eu não sei se foi porque tem uma referência aqui no joguinho do Mario, se foi para tirar o copyright, mas acho que não foi não. Beleza? Opções. Esse jogo também, se eu não estou enganado, dá para jogar com 4 pessoas, tá? Mas eu acho que isso aí ainda é um desenvolvimento, olha só. O som estava parado antes, só. Tá? Agora eu ativei a música e está rolando, beleza? Vamos jogar de um player. Ó, 4 jogadores, né? Esses dois não estão disponíveis, sendo a demo. E eu vou jogar com o Shy. Eu vi que a galera jogou muito com o Rick. Olha a música aí, hein? Detalhe. O C você pula, o B você dá chute e o A parece que não faz nada. Apertando o pulo e o chute ao mesmo tempo ele dá um especial. Ah, beleza. Também segurando o B ele solta esse poder de fogo aí que eu não sabia não. O jogo está sensacional, galera. Eu acho que vai ser bem bacana se sair em grau oficial. E essa música aí, deixa aí nos comentários, galera. Se vocês reconhecem essa música aí, pelo amor de Deus, me avisem. O Copa, olha o nome do cara, ó. Aí, ó. Outra referência aí a um jogo famoso que a gente conhece, hein? E aí, que é isso, cara? Não me bata, não. Dois pra frente ele corre. É o Nico, Shy, Copa e Nico, né? Os dois... Eita, mano. Vai batendo aqui que nem um louco. Sai da minha frente. Eu vi que... Eu notei também que ela voadora é bem a pernação, cara. Demais. Saia. Boa. Todas. Beleza. Ele é bem chato esse... Que é uma cópia dele, né? Descarada aqui. Eu vi... Eu não tenho que... É só uma voadora aqui, mano. Não tem segredo. Ó. Aí ele me acerta também. Só não sei se com esse live eu vou chegar, mano. Lá no... Opa. É o chefe, né? Afastei de dois. Deve ser o primeiro, né? A fase 1. A continuação, né, galera? Boa. O cara já... O cara já chega caindo, mano. Boa. Não sei se dá pra pegar ele. É o personagem, né? Seria o segundo... O segundo jogador que você... O primeiro ali, o Rick. Ó. Tá aí até. Ah. Já encontrei o macete. Boa. Eu acho que a gente passa de fase. Ó. Fim da demo. É bem breve, né? São duas fases. O jogo tá muito bacana. Eu espero que... Mas a demo tá bem assim. Eu acho que incompleta, né? E se sair vai ser fenomenal. Uma pérola aí pra quem curte jogos de Mega Drive. Na Sega Genesis. Tá muito bacana, tá bom? Então, pessoal. Deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa demo, hein? Se vai... Se você tá aí na expectativa que saia, né? Que os desenvolvendeiros concluam. E tá bem bacana, tá? Eu gostei bastante, beleza? Deixa nos comentários. Se for novo, eu te peço a tua inscrição. Deixa aquele like maroto que nos fortalece e nos ajuda bastante, beleza? Valeu. Até a próxima. Fui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.